No CT do Náutico também teve treino secreto e uma novidade deixou o clima tenso por lá. O meia Eduardo Ramos não foi relacionado para o Clássico e pediu para ir embora do clube. Do treino de ontem só foram permitidas imagens do aquecimento dos jogadores. Depois todos os jornalistas deveriam deixar o CT para que o novo treinador pudesse montar o time. O treino secreto não é para complicar o trabalho de vocês nem nada. O treino secreto é para não dar subsídio a um adversário que é forte e conhece muito a gente. É verdade, Alexandre Galo mal conhece o próprio time e vai enfrentar um adversário que sabe todas as características de cada jogador do Náutico. A única forma de tentar surpreender é escondendo o jogo. O mais importante é você tentar fazer o melhor no tempo que você tem. O favoritismo acontece do lado de lá porque foi o primeiro colocado, é uma equipe que está preparada. Se foi o primeiro colocado, tem o seu poder, mas você pode ter certeza. Nós vamos fazer de tudo para ganhar essa semifinal. Da parte do treino que deu para ver, o que chamou a atenção foi o que não se viu. Onde estava Eduardo Ramos? Eduardo sofreu uma disposição gastrointestinal, estava apresentando vômitos. E aí foi procurar uma clínica particular, foi feito esse atendimento. E aí a gente está aguardando, espera que seja resolvido esse caso para, enfim, relacioná-lo ou não para o jogo do próximo domingo. Mas essa versão foi desmentida mais tarde. Na verdade, Eduardo Ramos não foi relacionado para o clássico e pediu para ir embora, alegando ter proposta de outro clube. O pai dele, que é procurador, seu Carlos Martins, disse que Eduardo Ramos tinha uma proposta de um clube. E se o Náutico facilitaria a saída dele. Então nós entendemos que quando o atleta não quer ficar, não tem interesse, o Náutico não vai fazer nenhum empecilho. Realmente ele também não estava em uma fase boa, ele mesmo reconhece isso. Várias vezes ele reiterou aqui na imprensa que não estava bem e às vezes a pessoa precisa reciclar.